Olá, você que está aqui na rede social da TV Hortolândia. Obrigado pela sua audiência. A partir de agora, a gente vai conversar com Maria dos Anjos, que é responsável pelo Fundo Social aqui da cidade de Hortolândia. Maria, a gente quer te agradecer por nos receber aqui no seu escritório. A gente está bem aqui no centro da cidade, no Fundo Social, que fica perto... Como a gente pode localizar aqui o pessoal que está em casa? Está perto da Caedu. É bem no centro da cidade, não é? É, exato. E conta para a gente, para quem não conhece o Fundo Social, o que o Fundo Social é responsável por quê? Pelo o quê aqui em Hortolândia? Maria dos Anjos? Obrigada pela oportunidade de a gente estar falando do nosso trabalho. É sempre um prazer a gente falar daquilo que a gente está fazendo. O Fundo Social está aqui para cuidar das famílias mais carentes da cidade. A gente consegue chegar na casa daquelas pessoas que mais precisam e que muitas vezes, por desinformação, não busca aquele serviço que nós já temos para atendê-los. Então, já tem um serviço aqui na cidade, um serviço que se realiza, que é realizado aqui e atende várias pessoas. E a gente vai falar hoje sobre duas campanhas daqui dessa repartição da Prefeitura, que é muito importante. Eu queria começar falando sobre a campanha do agasalho. A gente tem esse cartaz aqui, que está distribuído em vários pontos da cidade. Conta para a gente como vai funcionar a campanha do agasalho. Já está friozinho, essa semana começou a esfriar aqui na cidade de Hortolândia e tem muita gente que não tem condições de comprar o agasalho, né? Com certeza, é verdade. Essa campanha a gente tem, já identificamos, né? Hoje nós temos 41 pontos onde vão ser distribuídas 62 caixas para arrecadar os alimentos. A gente vai estar lançando essa campanha amanhã, né? Na festividade de aniversário da nossa querida Hortolândia. Então, a gente vai estar lançando a campanha do agasalho. E hoje eu já peço para você, faça uma limpeza no seu guarda-roupa, traga e doe nas caixas que a gente vai estar fazendo uma triagem e levando para quem realmente precisa. Ontem à noite mesmo, a gente saiu para a rua, fomos fazer o atendimento aos moradores de rua, onde a gente tentou levá-los para o abrigo, né? Que nós já temos o serviço aqui na cidade, para que eles não fiquem na rua, para que eles possam tomar um banho, comer uma sopa quentinha, dormir num lugar mais quentinho, tomar um café da manhã. Mas é muito difícil de conseguir fazer com que eles entendam que isso vai ser bom para eles, porque eles não querem ir para o abrigo. Então, a gente já levou alguns sacos de dormir que a gente tinha aqui, alguns cobertores também, fomos nós, o fundo social e o pessoal da inclusão também. E aí a gente conseguiu atender, né? Vários casos, deixando cobertor, deixando sacos de dormir e alguns aderiram a estar indo lá para o abrigo, a gente conseguiu levar. Então, ontem foram mais ou menos quantas equipes e atenderam quantas pessoas, esses moradores de rua aqui da rede da cidade? Eu ainda não consegui obter o número de pessoas que a gente atendeu, porque nós saímos em quatro equipes, né? Eu estava numa equipe, mas tinham mais três equipes fazendo o trabalho na cidade e a gente conseguiu, a equipe que a gente estava, a gente conseguiu distribuir dez sacos de dormir, distribuímos cobertores e conseguimos levar duas pessoas para o abrigo. E as outras equipes, eu ainda até agora não tive o número, mas também, com certeza, teve lá seu sucesso fazendo o atendimento na cidade. É um atendimento muito importante, né, Maria? Porque são muitas pessoas que, vêm de outras cidades, acabam se alocando aqui na cidade de Hortolândia, ficam aqui nas ruas. E será que por quê o que acontece com muitas pessoas que têm a oportunidade de ir para o abrigo municipal e ainda escolhem ficar nas ruas? Tem vários fatores, né? Sim, você escuta muitas histórias na rua. Você conversando com eles, você consegue obter histórias que... Bom, a Cris, ela fez o primeiro atendimento com a gente na rua, ela voltou impactada para casa, porque você escuta algumas histórias que dói demais no coração. A que mais doeu ontem foi um senhor que ele estava ali no Santa Clara e ele falou que ele tem família na cidade, tem filha e que ela, inclusive, mora na casa que ele construiu para a família e que, infelizmente, por conta do vício dele com a bebida, a família não aceita mais. Hoje a gente sabe que existe muito isso. Então, ele falou que naquele frio ali, ele estava pensando, poxa vida, eu podia ter minha casa, eu podia estar com a minha família e estou aqui nesse sofrimento. E, graças a Deus, ele aceitou ir para o abrigo. Acho que hoje vamos procurar a família, vamos tentar... Ressencializar com a família, né? Então, a maioria tem família, de fato, né? Sim, a gente escuta algumas histórias ali. Tem aquele que vai para casa, fica uns dias com a família, depois não quer mais ficar naquela regra da família e acaba voltando para a rua. Tem aquele que vai até o abrigo, mas aí lá dentro não pode levar o corotinho, então não dá bom ficar lá, volta para a rua. Mas, assim, a gente não quer ninguém passando frio na nossa cidade, a gente não quer ninguém passando fome. Então, a gente precisa ir aonde o povo está e fazer o atendimento e tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho a vida deles. Que legal! E com o desenvolvimento da cidade, a gente percebe que tem vindo muita gente de fora para cá e também moradores de rua, né? Para ficar debaixo das marquises e assim, infelizmente. A realidade em grandes metrópoles e a cidade está crescendo, né? Tem as mesmas realidades das grandes cidades, né, Maria? Sim, a nossa cidade antes você não via morador de rua. Hoje, principalmente depois dessa pandemia, você parece que já tem aí um número de, não sei, 62 ou 120 pessoas na rua e isso é um número muito grande. Você pensar naquelas pessoas que estão dormindo na rua, no frio, comendo aquilo que dão, não é legal. Não é uma situação. Não é legal. Então, que legal, gente. A partir da data do aniversário da cidade, a campanha do agasalho essa semana já está em vários pontos da cidade. Você que está em casa, assim que você passar a algum lugar, uma repartição pública, um comércio, viu esse cartaz, participe. Doações de roupas, cobertores, novos ou usados para a gente ajudar aí as pessoas a não passarem frio, porque frio, tá? Tá bastante frio aí, né? Tá muito frio aí. Nós estamos no período pós, quase pós-pandêmico, muita gente gripada. Então, para evitar mais pessoas gripadas, mais pessoas enfermas, vamos nos agasalhar e vamos ajudar. Amanhã, já no lançamento, a gente vai estar com as caixas lá na praça. Lá na praça. É, a gente vai estar inaugurando a praça ali, a continuação do Lago da Fé. Sim. E ali vai ter a festividade do aniversário da cidade, a gente já vai estar lançando a campanha, vai ter as caixas. Quem quiser já levar uma doação, amanhã, por favor. Já pode mesmo. Inclusive, nós estamos sem cobertor aqui no momento. Porque foram todos distribuídos ontem. Isso, é. Se tiver um cobertor, comprou um novo, tem um que está usado, mas dá para usar ainda, pode levar, pode doar. Vão ter também 41 pontos já, a partir de amanhã, já vai estar colocando as caixas nos locais. Pode estar procurando também. E também vai estar nas nossas redes sociais. Sempre a informação de onde a gente tem pontos, onde pode estar sendo doado. Procure-nos que a gente vai estar fazendo essa triagem, levando para a pessoa que mais precisa. Que legal. Obrigado, Vimaria. E aí, gente, nós vamos agora para o intervalo. Na verdade, a gente vai assistir uma matéria. A gente entrevistou com o Francisco, secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social aqui do município, e ele também falou um pouquinho sobre essa situação dos moradores de rua. E na volta, a gente vai falar com você sobre o Juntas no Ciclo, que é outra campanha muito importante aqui do Fundo Social. Fica aí, a gente volta já já. O Fundo Social da cidade de Hortolândia está fazendo distribuição de cobertores para moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo menos 230 pessoas devem estar morando nas ruas da cidade. Um ato de carinho e solidariedade. No período em que as temperaturas estão baixíssimas, funcionários do Fundo Social aqui da cidade de Hortolândia, distribuem cobertores para aquecer os moradores de rua. Tem mais ou menos 235 pessoas. É importante destacar o perfil dessas pessoas, de onde elas estão vindo. Elas são de toda a região metropolitana, de todo o Brasil. Aqui a gente viu gente de Rio Claro, de Campinas. Elas são pessoas, são itinerantes, vamos dizer assim. Agora, o importante é o seguinte, essa política de consolidar essa preocupação do cidadão, ela tem que estar acompanhada de outras políticas, que é o chamado recano. E encaminhar essas pessoas para o patrimônio, a gente não dá pra registrar, se não tem a sua vida dessas pessoas, que eu posso ter que lutar com elas. Porque muitas delas perderam até o problema com a família. O trabalho social é exatamente buscar quem é essa pessoa, de onde ela veio, quem são os seus familiares, e estabelecer as redes políticas públicas que possam ter essa direção de igualdade social, para que, no máximo, não se fique tão devastador, que são pessoas em alta vulnerabilidade. Acompanhe todas as notícias e os bastidores da nossa programação. Curta, compartilhe e comente. Nós já estamos de volta aqui, direto do Fundo Social. Hoje o programa a gente está aqui falando com Maria dos Anjos, responsável pelo Fundo Social, bem no centro da cidade de Hortolândia. Faça o acesso para as pessoas, caso não precise. Se você conhece alguém que está precisando de algum tipo de auxílio, pode vir para cá. Aqui tem uma boa estrutura, a gente percebeu ali, tem cesta básica, pessoal que precisa de alimento. É um trabalho muito importante para a cidade, né Maria dos Anjos? Sim, com certeza. A gente fica aqui na rua Benedito Francisco de Faria, número 467. 467. Olha, memorizou. Já memorizei. E o telefone nosso aqui é o 38191005. 38191005. Caso você queira entrar em contato com o Fundo Social, seja para doar ou porque precisa de passar pela assistencial, buscar algum benefício, pode nos ligar também. Que legal. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o Campanha Juntas no Ciclo, que é uma campanha promovida aqui pelo Fundo Social e tem vários pontos de arrecadação. Aqui pode trazer arrecadação para cá. Tem pontos de arrecadação no Hortofácio, na Prefeitura e na Câmara Municipal. Mas para quem não conhece, explica para a gente, Maria, o que é esse Juntas no Ciclo? Essa campanha a gente criou pensando naquelas mulheres que vivem em vulnerabilidade e que não têm condições de comprar o próprio absorvente. Porque, pensa só, se a mulher já não está conseguindo ter a cesta básica porque ela está desempregada, porque ela está num momento difícil da vida dela, você imagina para a parte higiênica. E a mulher, ela sofre muito no ciclo menstrual. Então, a gente teve essa sensibilidade de pensar nessa campanha e poder levar até essa mulher o absorvente que vai ajudar ela no dia a dia. Seja para ela ir para o trabalho, seja para a filha que vai para a escola. Então, a gente criou essa campanha Juntas no Ciclo, que é uma campanha que ela é permanente. É uma campanha que você tem que pensar o seguinte, a mulher, ela menstrua todo mês. Então, se todas as pessoas puderem encontrar um absorvente do ar no mês, ela vai estar ajudando aquela mulher. E aí, a gente faz essa arrecadação, a gente junta quantos absorventes, igual, até agora a gente juntou 22 mil unidades. Unidades é cada absorvente, não é cada pacotinho, não. É cada absorvente. Aí, você pega esses 22 mil e divide por 20, que é mais ou menos o número que uma mulher usa no ciclo menstrual. Aí, você vai ver o número de mulheres que você conseguiu atender. Então, é muito pouco pelo tempo de campanha que a gente está. E aí, a gente juntou esse montante, dividiu e mandou para os CRAS, para o CREAS, os lugares que fazem atendimento a essas mulheres mais carentes. E a gente está aqui, a campanha, ela continua, ela é permanente. Você que puder fazer a sua doação, nós temos os pontos de arrecadação, que são 13 pontos entre a repartição pública e alguns comércios. Então, por favor, e também tem o fundo social aqui, que você pode estar doando. Faça a sua doação e ajude essa mulher também. Maria, se tiver alguma mulher, ou alguém conhece alguma mulher que esteja precisando de absorvente, pode vir buscar aqui também? Sim, pode. Pode pedir para vir aqui até o fundo social ou o CRAS mais perto, de onde ela mora, que a gente deixou em cada CRAS um tanto. E as mulheres de rua também, que são atendidas pelo CREAS, pela casa de passagem, pode estar procurando lá também o absorvente. Então, é isso mesmo. Olha só. A campanha do agasalho, como vocês viram as imagens aí, acontecem. E não tem só a campanha do agasalho, né, Maria? Tem além da campanha do agasalho e os Juntos no Ciclo, tem outros projetos, outras campanhas aqui, né? Sim, com certeza. A campanha do agasalho, igual a gente falou, né? Que no dia 19 a gente faz o lançamento. No dia 28 tem também o dia D, que é aquele dia D que passa na IPTV, que são todas as cidades. A nossa cidade está junto nesse dia D. A gente vai estar arrecadando também lá no CIRB. Como foi o ano passado, a gente vai também estar arrecadando cobertores e agasalhos em bom estado. Então, você que não conseguiu doar agora no lançamento, não conseguiu levar em nenhuma caixa, aproveita o dia D, que é no dia 28, e leva lá no CIRB pra gente também. Pode estar doando nesse dia também. E como você falou, né? Nós temos outros projetos, que é a campanha do alimento, né? Que é uma campanha constante. O povo não para de comer, né? Então, tem que ser sempre, né? Isso. Então, é, igual eu falei, né? A gente pode, todo mundo pode estar doando. Você pode pegar aquele que está sobrando no seu armário e doar que você está ajudando a alimentar uma vida. E tem também a cadeira de roda, que é uma campanha que a gente faz também pra conseguir emprestar cadeira de roda pra pessoa que mais precisa. Que legal. Então, hoje nós temos mais de 20 aparelhos que estão sendo usados pelas famílias. Quando alguém devolve, já volta pra cá, atende um outro da lista. E a gente vive numa constante aí também pra conseguir... Sempre tem uma lista de espera. Sim, conseguir adquirir mais cadeira de roda pra atender essas famílias. Legal. Às vezes uma pessoa acidentou, precisa da cadeira de rodas, né? Isso. Olha, que bacana. Gente, é muita coisa pra gente falar aqui. E a gente fica muito feliz, né? De falar coisas boas, de projetos bons que ajudam a população, né? Tem gente que está chegando de outras cidades. E chega em Hortolândia, pensa que é uma cidade pequena que não tem projeto, mas é uma cidade com vários projetos e várias ações sociais que dão inveja. Quem me dera, né, Maria dos Anjos? Se toda cidade no Brasil tivesse a estrutura social como Hortolândia tem, com o fundo social e com os créditos distribuídos pela cidade, né? Com certeza, sim. Tem que ter essa estrutura pra atender melhor o povo e o povo ficar bem e viver dignamente, né? Legal. Nós vamos ficando por aqui. E a gente volta amanhã, não perca, a partir das nove horas da manhã, tem programação o dia inteiro no aniversário da cidade de Hortolândia, com a cobertura completa da TV oficial da cidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Ação e informação. Apoio cultural. Mercadão dos óculos. Armações e lentes. Ninguém vende mais barato que a gente. E Academia SkyFit. You Can Fly. Mensalidades a partir de R$ 79,90. Quer ver um jeito diferente de comprar óculos de sol e grau? Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos, com lentes de última geração e preços incríveis. Aí eu vi vantagem. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia pra te ajudar na escolha. Aí eu vi vantagem. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Aí eu vi vantagem. Viu só? Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem. Vem pro Mercadão dos Óculos. 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 Obrigado.